Glicose Caps funciona? Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou te falar tudo sobre o Glicose Caps. Eu vou te dar uma dica muito importante para você ter mais resultado com o tratamento. Então, para você não perder nenhum detalhe, assista o vídeo aqui até o final. O Glicose Caps é recomendado para o controle de diabetes e para melhorar a qualidade de vida de quem tenha diabetes. Além disso, ele previne doenças cardiovasculares, diminui os níveis de glicose no sangue e melhora também o funcionamento do seu intestino. É um suplemento 100% natural, não possui efeitos colaterais ou contraindicação. Eu não recomendo que você compre o Glicose Caps em sites como Mercado Livre e OLX, para você não passar raiva com produtos falsificados e arriscar a sua saúde. Então, provocando a gordura e regulando também a liberação de insulinas no seu corpo. Então, ele vai trabalhar para que o seu corpo volte a produzir insulina de forma adequada. Melhora também a saúde do seu coração, aumenta o metabolismo e também faz com que você tenha uma vida mais ativa, deixando de sentir tremores, que é aí uma característica de quem tem diabetes. E você vai conseguir também manter uma dieta mais equilibrada. E tudo isso sem sofrer com aquela aplicação de digestão todo dia, que quem tem diabetes sabe muito bem como que é sofrido, como que é chato. E você também não precisa deixar de comer o que você gosta. O kit que mais compensa é o kit que vem com 5 potes, porque aqui o desconto é mais... Sendo 2 por cada vez e de preferência antes das refeições. Mas eu não sei aí a sua condição no momento. Então, se você não tiver com condições de comprar o kit que vem com 5 potes, o recomendado é pelo menos o kit que vem com 3 potes, porque vai dar para você fazer o tratamento contínuo por 3 meses. Agora, a dica para você ter mais resultado aí com o uso desse produto é sempre combinar o uso desse suplemento com a alimentação saudável que contém... Então, se você não tiver resultado aí com o tratamento, eles devolvem o seu dinheiro. E para comprar é bem simples. É só você escolher aqui o que te desejar... ...para esta página. Aí você vai preencher os seus dados completos, selecionar aqui... ... ... ...